Olá, pessoal! Tudo bom? Bem-vindos aqui ao meu canal! Eu sou a Silvana Todeskini e hoje eu estou trazendo pra vocês este gorrinho. Olha que lindo com esse efeito maravilhoso! É uma regravação de uma outra peça que já tem aqui no canal, mas que não ficou com um bom entendimento. Então, estou trazendo novamente aqui pra vocês. A gente fez ele, inclusive, o pompom, tá? Com apenas um novelo, um novelo do fio Molê, tá? Então, este novelo se transformou neste gorrinho aqui. É bem fácil, é uma peça bem básica, cumpre a função dela, tá? E é muito econômica, né? Porque o Molê, a gente sabe que é um fio já com um custo-benefício muito bom, né? Então, você poder fazer um gorrinho desse, trabalhado, bonitinho, que você vai poder até vender por um preço bom, super vale a pena, né? Então, eu espero que vocês gostem da nossa aula, que vocês consigam acompanhar, consigam fazer. Vem comigo! Vamos lá, então, pra nossa lista de materiais. Nem tem, né, gente? Gente, é um novelo da cor da sua preferência, do fio Molê e agulha para crochê número 4 milímetros, tá? Mas eu já vou mostrar aí pra vocês de novo, a gente dá sequência nesse vídeo. Vem, vem! Bem, pessoal, então, pra fazer esse gorro, nós vamos usar aqui, ó, um novelo do fio Molê. Essa cor aqui é a cor de número 7030. Olha que cor maravilhosa, que linda, né? Espetáculo. Agulha de crochê número 4 milímetros, eu estou usando essa de cabo emborrachado, que é a Soft da Círculo também. Tem tesoura, e estou usando a argola de 7 milímetros do kit Faz Pompom da Círculo também, tá? Então, o nosso pompom nós vamos fazer com este aparelhinho aqui, pra otimizar o gasto, né? E pra ficar com uma peça mais redondinha, mais perfeita e pouco desperdício, né? Porque a gente vai ter que fazer esse gorro inteiro, inclusive o pompom, com apenas um novelo. Como vocês sabem, esse gorro é uma regravação de um vídeo que já está aqui no canal, mas que não ficou muito bem. Eu reconheço, a gravação não tava legal, a explicação não ficou legal. E tem muita gente querendo fazer e tá encontrando dificuldade. Então, eu vou regravar pra facilitar a vida de vocês aí, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui pela barra, né? Pela parte inferior do nosso gorro. Então, você vai trabalhar dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Essa vai ser a largura da nossa barra, tá? Aí, vai virar o seu trabalhinho aqui, ó. Segura na décima correntinha e vai fazer mais duas. Uma, duas. Essas duas correntinhas, elas equivalem a um ponto, a um meio ponto alto, tá? Laçada e vai vir aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, então, a conta da agulha. Um elo, dois elos, três elos. No quarto elo dessas correntinhas, você vai fazer um meio ponto alto. E vai trabalhar um meio ponto alto pra cada elo da correntinha que você tem. Vai ficar com um total de dez meio pontos altos aqui, tá? Vai ter aqui dez meio pontos altos, tá? Virou o trabalhinho e vai continuar trabalhando aqui em meio ponto alto. Só que agora, a gente sobe, então, sempre que virar o trabalho, virar a carreira e iniciar, vai trabalhar duas correntinhas. Que equivalem aqui ao primeiro pontinho, tá? Ó, ela fica bem na direção do primeiro ponto. E aí, a gente tem essas correntinhas, tá vendo que se formam esses elos de correntinhas? Eu viro aqui, ó, eu tenho outras correntinhas aqui em cima. São dentro dessas correntinhas aqui que eu vou trabalhar, tá? Então, esse primeiro ponto já está aqui. No segundo ponto, ó, pego o elo da correntinha lá de trás, a laçadinha lá de trás, e vou trabalhar em meio ponto alto. Elo da correntinha lá de trás e vou trabalhar em meio ponto alto. É isso aqui durante 40 carreiras, tá? É o suficiente pra um gorro no tamanho adulto, que é o nosso objetivo aqui. Fazer um gorro no tamanho adulto com apenas um novelo do fio molê, tá? Você vai escolher a cor da sua preferência. Eu escolhi essa cor, que eu adoro essa cor, esse mostarda maravilhoso. Mas você pode escolher a cor da sua preferência, porque este é um fio que tem, inclusive, uma cartela de cores imensa, tá? Ele é bem variado, é um fio bem acessível, custo-benefício maravilhoso. Então, vale muito a pena investir nesse fio. Dois, quatro, seis, oito, ó, nove. O último ponto é aqui as duas correntinhas que vocês subirem. Então, você tem que caçar a laçadinha aqui, ó, da última correntinha, tá? Não esquece, tem que trabalhar esse ponto pra dar de novo os dez meio pontos altos, tá? Você vai ter esse desenho aqui, ó. Então, ele vai formando como se fosse uma sanfoninha, vai fazendo essa barrinha. Por quê? Porque agora a gente vai virar o trabalho e vai fazer a mesma coisa. Então, começa de novo duas correntinhas e começa a trabalhar lá em cima, ó, as correntinhas. Não essas primeiras, a que fica aqui, que você tem que virar o seu trabalhinho pra poder enxergar. Então, é esta argolinha de trás aqui que você vai pegar do ponto. E vai continuar trabalhando em meio pontos altos, como eu disse, num total de quarenta carreiras. O resultado do seu trabalho vai ser esse aqui, ó. Olha que lindo, tá vendo? Quando a gente faz aquele pontinho no início aqui, na onde subimos a correntinha, ele faz esse desenho. Olha que lindo que fica o desenho do ponto. Como se fossem ondinhas, tá vendo? E aí, você tem esse sanfonado aqui após terminar quarenta carreiras, que é o suficiente pra circunferência da nossa cabeça, tá? Lembrando que ele vai, ó, ele estica, porque o trabalho que a gente fez de pegar a alcinha de trás favorece essa elasticidade. Então, cuidado pra não fazer mais carreiras achando que vai ficar pequeno, porque depois ele vai esticar. E aí, vai ficar folgado na sua cabeça, tá bom? Então, terminou. Então, temos aqui uns dez pontinhos, tá? Ó, então, dois, quatro, seis, oito, dez. E essa é a minha quadragésima carreira. Aí, eu vou fechar aqui, ó. Vou deixar a agulha do meu lado direito, que é a mão que eu uso pra crochetar. E vou fechar dobrando ao meio essa tira que a gente acabou de fazer de quarenta carreiras. Dobrou ao meio, eu vou pegar aqui e pegar todos os pontos que conversam, ó. Todas essas alcinhas que se encontram aqui no meio, ó. Eu vou trabalhar elas no total de dez, porque são dez correntinhas iniciais, certo? Então, a gente vai manter os dez pontinhos aqui. São dez pontos baixíssimos, tá? Então, laçada, passando por dentro de laçada, ó. Vim aqui, pego a alcinha de trás, com a alcinha da frente, porque são as que estão conversando, as que estão lado a lado aqui. E faço um ponto baixíssimo. Já fiz um, então, esse é o segundo. Dois. Três. Três. Quatro. Vou fazer os dez aqui. Então, terminei os dez pontinhos baixíssimos. Quando eu abro, ó, ele fica assim, quase que imperceptível, porque ele junta com as nervurinhas aqui, ó, e forma praticamente o mesmo ponto. Tá vendo, ó? A gente quase não percebe a emenda. Então, ele fica como se eu tivesse feito ele em forma circular, tá bom? Agora, a gente vai subir aqui. Vai vir aqui, ó. Vai caminhar pra... E aqui dentro, ó. Aqui é a perninha do ponto alto que a gente... Do meio ponto alto que a gente fez aqui nas carreiras... Que estão horizontalmente pra você agora, nesse momento. Então, você conduz a sua agulha até o meio aqui. Faz uma, duas, três correntinhas e ainda aqui dentro desse mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui o equivalente a dois pontos altos dentro do ponto alto que está aqui na minha horizontal. Então, pra cada ponto agora, ó, que seria as carreirinhas aqui, ó, pra cada ponto que está na horizontal... Eu trabalho dois pontos altos aqui na vertical, tá? Ó, pra cada espaço, dois pontinhos. Como a gente tem 40 carreiras... Desculpa. Como a gente tem 40 carreiras, nós vamos ter um total agora de 80 pontos altos, tá? Então, você vai trabalhar dois pontos altos pra cada carreira aqui da barrinha. Então, vai ficar com um total de 80 pontos, tá bom? Então, você vai fazer os 80 pontos altos e vai finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui inicial da carreira, tá? Agora, a gente vai trabalhar três correntinhas... Mais três pontos altos em sequência. Pode pegar a alcinha de trás, tá? Uma... Duas... Ó, pegando a alcinha de trás pra dar mais um efeito bonitinho pro nosso gorro. Três. Com aquelas três correntinhas iniciais, eu tenho aqui a equivalência de quatro pontos altos. Vou dar a laçada na minha agulha e aqui, ó, no quinto ponto alto, eu vou passar a agulha por baixo dele, ó. Passei a agulha por baixo do ponto, puxo a minha laçada e faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha e aqui ainda no mesmo ponto, de novo, passo a minha agulha por baixo e faço outro ponto alto em relevo. Ó, você vai ter este efeito aqui. Um V com uma correntinha em relevo, tá? Volto a trabalhar quatro pontos altos em sequência. Então, eu tenho que trabalhar logo aqui na sequência o ponto que tá bem do ladinho dele, o vizinho. Pego a laçadinha lá de trás e trabalho mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Novamente, aqui no quinto ponto, eu vou trabalhar um ponto V em relevo. Então, passo a minha agulha por baixo, um ponto alto em relevo, uma correntinha, passo a agulha por baixo, mais um ponto alto em relevo no quinto pontinho aqui. E repito, quatro pontos altos. Eu vou fazer isso até finalizar a carreira, tá? Eu vou fazer isso, quatro pontos altos, ponto sobre ponto, no quinto, um ponto V em relevo, tá bom? Então, quando você estiver finalizando a carreira, ó, no último ponto V em relevo, vão te sobrar aqui, ó, cinco pontos altos. Então, você vai trabalhar a sequência de quatro pontos. Dois, três e quatro. Vai ficar aqui o último pontinho, que é onde a gente vai trabalhar, então, o nosso último ponto V em relevo. Então, ó, laçadinha, passou por baixo, puxou um ponto alto em relevo, uma correntinha, no mesmo ponto alto, mais um ponto alto em relevo. Finaliza com um, dois, três, no terceiro elo da correntinha, finaliza com ponto baixíssimo, tá? Então, você vai ter este efeito aqui na segunda carreira após a barrinha. Então, agora, eu vou conduzir o meu fio aqui, ó, finalizou no primeiro ponto alto, né, o equivalente aqui o primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. Vou conduzir o meu fio pra chegar no espaço entre um ponto e o outro, tá? Então, aqui, ó, no espaço entre o primeiro e o segundo ponto, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. No próximo espaço, três, um ponto alto. No próximo espaço entre pontos, um ponto alto. Então, eu reduzi aqui para três pontos altos. De quatro, a gente passou a ter três, tá? Venho direto aqui, ó, no ponto em relevo e faço um ponto em relevo, na perninha que está em relevo mesmo, tá? E vou colocar aqui dentro desta correntinha um ponto alto. Aqui no próximo, um relevo. Então, vou ficar com um ponto alto a mais aqui no meio e o relevo. Venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto alto, entre o primeiro e o segundo, vou acrescentar um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, eu fiquei com três pontos altos depois do relevo aqui. Pulo bem direto, ó, pro próximo espaço, pro próximo ponto alto em relevo e trabalho um ponto alto. Então, serão três pontos altos, um relevo e um ponto alto entre um relevo e o outro aqui, ó. Que é o Vzinho que a gente está abrindo ele, tá? Abrindo aqui e fechando aqui no meio, porque a gente diminui, tá bom? Pulo o próximo e trabalho três pontos altos em sequência. Um, dois... E três. Chegou no relevo de novo, um relevo da primeira perninha. Um ponto alto dentro daquela correntinha de separação. E um ponto alto no relevo seguinte. Você vai ter esse efeito aqui, tá bom? Então, faça em toda a carreira agora. Quando você chegar, então, ao final da carreira, vai trabalhar os três últimos pontos altos e vai ter aqui aquele ponto relevo em V. Aí, vai trabalhar o último pontinho relevo, né? Ignorando o ponto alto aqui. O ponto alto no meio. E o último relevo aqui, a outra perninha. E aí, você vai ter este resultado, tá? Ponto V com ponto alto no meio e três pontos altos que são trabalhados nos espaços dos quatro da carreira anterior. Finaliza com ponto baixíssimo, do mesmo jeito, no primeiro pontinho. Conduz o fio pra chegar aqui, ó, no próximo espaço. E agora, a gente vai subir três correntinhas novamente. E vai trabalhar aqui o próximo espaço entre os pontos, tá? Então, ó, tenho três pontos altos. Vou trabalhar dois pontos altos nos espaços que eu tenho aqui no meio. Cheguei aqui no meu outro ponto em relevo, ó, a perninha do meu pontinho em relevo já tá aqui. Então, eu trabalho ele de novo em relevo. Aqui, eu sempre vou obedecer a sequência dos pontos, tá? Trabalhei ele em relevo e agora eu vou aumentar este pontinho que eu tenho aqui pra dois pontos. Então, um ponto alto de um lado, outro ponto alto aqui do outro lado. Aqui, eu já tenho o ponto em relevo, trabalho ele em relevo. Agora, aqui na sequência, eu tenho aqueles três pontos altos da carreira anterior. Então, eu venho aqui, ó, entre o primeiro e o segundo, no primeiro espaço, um ponto alto. Entre o segundo e o terceiro, um ponto alto. Então, aqui agora eu fiquei com dois pontos, dois pontos altos dentro do V em relevo que a gente tá abrindo e dois pontos altos aqui fora. Chegou no relevo de novo, porque esse ponto e esse espaço eu ignoro, né? Eu preciso diminuir aqui pra três. Cheguei no relevo de novo, um ponto alto. Aqui dentro, entre o ponto alto do ladinho do meu ponto alto sozinho, um ponto alto. Do outro lado, um ponto alto. Pra aumentar aqui pra dois pontos e aqui diminuir pra dois também. E relevo. Mesma coisa. Pulo um ponto alto seguinte no espaço entre o primeiro e o segundo, um ponto alto e mais um ponto alto no próximo espaço. Então, agora, ó, nesta uma, duas, três, quarta carreira, depois da minha barra, é essa sequência que você vai fazer. Dois pontos altos, relevo, dois pontos altos, relevo, dois pontos altos, relevo. Então, você tá abrindo esse ponto V e como está diminuindo aqui no meio, está fechando aqui pra formar o desenho do nosso gorro, tá bom? Bom, então, você vai finalizar aqui no último ponto em relevo e vai finalizar a carreira da mesma forma, com ponto baixíssimo no terceiro elo da correntinha. Agora, a gente vai conduzir, porque agora eu só tenho um espaço aqui, ó, entre um ponto e o outro. Então, eu trabalho esse um pontinho aqui dentro, conduzo o seu fio, sobe as três correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e já venho aqui, ó. Tá? Então, já trabalhei o meu espaço entre pontos, entre um ponto e outro, e vou aqui já para o relevo. Então, agora, eu vou fazer um ponto alto, o relevo. E aqui, onde eu tenho dois, ó, eu vou colocar entre os espaços agora, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, vou aumentar os dois pontos altos pra três pontos altos. Então, dentro do ponto V que a gente está abrindo aqui, ó, em relevo, eu já aumentei pra três. Relevo novamente. E no espaço entre um ponto alto e o outro, um ponto alto. Então, agora, eu vou ficar com três pontos altos dentro dos relevos e um pontinho apenas fora. Dessa forma, eu tô fechando os pontos que estão aqui fora e estou abrindo esse ponto em relevo. Então, isso tá fazendo assim, ó. Então, vai se encontrando aqui, tá? Essa carreira vai ser desse mesmo jeito. Aumenta aqui pra três pontos altos. Um, dois, e três. E relevo novamente, tá? Então, agora, é essa sequência que você vai trabalhar. Relevo, três pontos altos, relevo, um ponto alto no meio. Relevo, três pontos altos, e assim por diante, até completar toda a carreira. Então, chegamos aqui ao final. Temos o primeiro ponto alto, vai finalizar com ponto baixíssimo. E agora, aqui, então, você vai ter relevo, último ponto em relevo, e o próximo ponto já é em relevo. Então, ó, eu vou conduzir o meu fio aqui e já vou fazer o ponto alto em relevo, tá? Então, é esse ponto que eu já tenho que trabalhar, tá? Então, eu faço uma, ó, um ponto baixo e subo mais duas correntinhas. Então, aqui, equivalem ao meu primeiro ponto alto em relevo. Aqui, eu vou colocar de novo entre os espaços mais um ponto alto. Um, dois, três e quatro. Então, ó, voltei a ter quatro pontos altos aqui dentro, entre os relevos. Que são esses quatro pontos altos aqui, ó, quando a gente iniciou e fez a abertura aqui do ponto em relevo, tá? Então, aqui, novamente, ó, tenho aqui o ponto, eu vou pular esses pontos, né? Então, eu faço o meu ponto em relevo aqui, o último. E aqui, pulo esse pontinho e já venho pro próximo ponto em relevo. Então, a gente vai fechando, fechar esse losângulo, tá vendo? Esse triângulo. Então, fechamos aqui. Volto a trabalhar aqui os meus quatro pontos altos, que é intercalando entre os espaços. Nós temos um, dois, três, quatro espaços entre os pontos em relevo, tá? Então, eu volto a trabalhar quatro pontos. Aonde eu tenho relevo, eu vou tá sempre trabalhando o relevo. E relevo de novo, porque esse ponto eu vou pular. Tá? Então, ó, vamos fechar aqui, tá? Vai fazer isso em toda a volta. Então, relevo junto com relevo e onde tem os espaços da carreira anterior, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, tá bom? Então, agora, você vai finalizar a carreira já aqui no ponto alto em relevo, ó. Então, passa a sua agulha por baixo e puxa a laçadinha aqui pra finalizar este pontinho, tá? Então, a gente encontrou aqui todos os pontos, foi abrindo o relevo, né? Começou fechadinho aqui, foi abrindo e aqui encontrou em cima, tá? Agora, a gente vai começar a inverter novamente, porque eu já cheguei aqui nos meus quatro pontos. Então, aqui, exatamente onde eu terminei, eu vou subir uma... Duas, três correntinhas. Eu vou começar a aumentar de novo, lembra que a gente fez um pontinho alto aqui? Pois bem, agora a gente vai começar a trabalhar ele aqui de novo, tá? Então, um pontinho. E aqui dentro, agora, ó, trabalhei um pontinho no meio, faço meu ponto alto em relevo novamente, porque agora a gente vai abrir essa ponta de novo. Então, fez três correntinhas, um ponto alto em relevo. Agora, eu vou diminuir esses quatro pra três. Então, ó, vou trabalhar aqui, ó, logo após o primeiro ponto alto de dentro nos espaços. Um, dois e três. Então, ó, pulo o ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Pulo o próximo aqui, ó, o último ponto e já venho aqui, ó, no relevo de novo. Trabalho um relevo. Aqui dentro do espaço, um ponto alto de novo. Vou começar a abrir esse relevo de novo e um relevo, tá? Então, ó, vai fazer esse processo aqui. Relevo, ponto alto, relevo. Pulo o próximo ponto alto dentro dos relevos e eu venho aqui, ó. Entre o primeiro e o segundo, um ponto alto. Entre o segundo e terceiro, um ponto alto. Entre o terceiro e o quarto, um ponto alto. E pulo o último ponto alto e faço meu relevo de novo. Olha como eu tô fechando aqui de novo e abrindo aqui novamente, tá? Então, vai fazer isso até o final. Relevo, um ponto alto no meio, relevo. Três pontos altos entre os espaços dos quatro pontos altos da carreirinha anterior. Tá bom? Então, chegamos ao final. Você vai finalizar aqui neste último ponto alto em relevo. Então, fiz os meus três pontos altos em relevo. E vai finalizar aqui, ó. Um, dois, três. No terceiro elo da correntinha. Que equivale àquele ponto alto que a gente fez aqui no meio, tá? Então, ó, esses pontinhos aqui. Agora, eu vou começar a aumentar aqui de novo, tá? Então, eu vou conduzir o meu fio aqui pro próximo espaço. E vou subir três correntinhas. Porque eu vou aumentar aqui, ó. Vou trabalhar um ponto pra cada espaço que eu tenho aqui agora. Então, subo três correntinhas. Trabalho o meu ponto em relevo. O relevo sempre será obedecido. E agora, aqui, eu tenho, ó, três pontos altos entre os relevos, certo? Então, eu vou trabalhar esses dois espaços aqui. Pulo, trabalho os dois espaços. Pulo, trabalho os dois espaços. Tá? Então, eu fiquei com dois pontos altos. O último ponto alto eu ignoro e já venho para o meu próximo relevo. Então, a gente tá fechando aqui, ó. Tá vendo? Vai fechar de novo. E vai começar a abrir aqui no meio. Porque eu vou fazer um ponto alto pra cada espaço que eu tenho aqui agora entre os pontos em relevo. Tá? Aqui eu vou começar a abrir pra espelhar essa parte aqui de novo. Tá? E relevo. Então, agora vai ser assim. Dois pontos, relevo. Dois pontos, relevo. Dois pontos, relevo. Até o final da carreira. Então, ao finalizar a carreira, você vai terminar aqui, ó. Tem um ponto alto aqui onde nós subimos. E aí, você vai trabalhar um ponto alto aqui no primeiro espaço. Porque a gente precisa ter dois pontinhos aqui entre os pontos em relevo, certo? Então, um ponto alto. Um, dois, três. Finalizou com ponto baixíssimo. Vai conduzir o fio aqui pro próximo espaço. E vai subir três correntinhas que equivalem, então, ao primeiro ponto alto. Relevo novamente, né? Então, onde eu tenho relevo, trabalho relevo sempre. Aí, aqui agora, a gente vai ter, ó, dois pontos altos. Eu tenho apenas um espaço que é onde eu vou trabalhar o meu ponto alto. Sozinho, um ponto alto. No próximo, trabalho o meu ponto alto em relevo. Então, ó, já estamos fechando aqui de novo. E aqui, eu tenho dois pontos altos e tenho três espaços a serem trabalhados. Então, no próximo espaço, um ponto alto. Porque aqui, agora, a gente vai aumentar pra três pontos altos entre os relevos. Cheguei aqui no relevo novamente. E tenho apenas um espaço aqui. Tinha dois, eu preciso transformar em apenas um ponto aqui dentro deste relevo. E relevo novamente. Então, vai ser assim agora. Relevo, um ponto alto, relevo. No meio, vai aumentar pra três pontos altos. Relevo, um ponto alto, relevo. No meio, aqui onde ele está abrindo de novo, eu aumento pra três pontos altos, tá bom? Então, vai finalizar a carreira fazendo os dois últimos pontos altos e finalizando aqui naquelas primeiras três correntinhas que a gente fez no início da carreira. Conduzo o fio. Agora, aqui, eu já tenho três pontos altos, ó, entre os relevos, tá vendo? Ó, temos um relevo aqui, um relevo aqui e três pontos altos entre eles. Então, eu vou conduzir o meu fio aqui, ó, para o próximo espaço antes do ponto alto. Três correntinhas, trabalho o ponto alto em relevo. Pulo o ponto alto que eu tenho aqui sozinho e já trabalho aqui em relevo novamente. Que é pra fechar esse nosso losango, tá vendo? Ele vai fechar o desenho aqui como se fosse um losango mesmo. Aqui, a gente tem três pontos altos, eu vou trabalhar os espaços que eu tenho, ó. Então, logo após o relevo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto espaço serão preenchidos com ponto alto. Então, eu vou ficar com quatro pontos altos aqui novamente. Três. Quatro. E relevo de novo. Pulo o ponto alto seguinte e relevo de novo, tá? Então, você vai ficar com este desenho aqui, ó. Os losangos já estão fechados e a gente já tá abrindo aqui novamente pra formar mais um losango desse aqui desencontrado, tá? Então, chegamos ao final aqui, vai finalizar com um ponto baixíssimo. E ficamos, então, com os quatro e aqui já encontrando. Agora, a gente vai começar a repetir de novo essa mesma frequência aqui, tá? Então, a gente vai começar a fechar aqui de novo e abrir aqui novamente, tá? Então, como que você vai fazer, ó? Já finalizou com um ponto baixíssimo, já vem aqui, ó, dentro do ponto alto em relevo, puxa a laçada, faz um ponto baixo e mais duas correntinhas. Então, aqui já equivale ao nosso primeiro pontinho alto em relevo. Entre o ponto alto e o outro, eu vou inserir o meu primeiro ponto alto. Então, será o primeiro ponto alto da base esse aqui, tá? Relevo onde tem relevo e agora eu vou começar a diminuir novamente. Então, eu tenho quatro pontos altos, eu vou começar a trabalhar entre os espaços pra diminuir pra três. Então, pulo o primeiro, um ponto alto entre o primeiro e o segundo, um ponto alto entre o segundo e o terceiro, um ponto alto entre o terceiro e o quarto. E relevo aqui novamente. Vou aumentar um relevo, um pontinho alto aqui. E relevo de novo. Então, agora, a gente vai fazer novamente todas essas carreiras que a gente fez aqui, ó, tá? Então, você vai repetir essa carreira, onde você aumenta um ponto alto e diminui aqui no meio dos relevos pra três. Na próxima, você aumenta pra dois pontos altos aqui dentro, né, ó? Então, aqui, você vai vir aqui, vai aumentar pra dois, vai trabalhar entre os espaços, que é esse efeito aqui. E vai... Diminuir pra dois aqui dentro do relevo. Exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Ó, você vai ter... Você tem esse mesmo cenário, você tem aqui agora. Então, você só tem que repetir ele da mesma forma. Aumentar onde está abrindo o ponto em relevo e diminuir aqui. Então, aqui você tem um, aumenta um ponto em relevo e aqui diminui pra três. Na próxima, você vai aumentar aqui pra dois e aqui dentro vai ficar dois, porque você vai diminuir. Continua obedecendo os relevos. Na próxima, vai aumentar pra três e aqui vai ficar só um, porque você vai obedecer os relevos. Na próxima, aumenta pra quatro, que é exatamente isso aqui, ó. E aqui você vai emendar do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? É só repetir agora. A única diferença é que a gente inverteu a ordem. Agora, ela está aqui, o aumento e a diminuição está aqui por conta do losango, tá? Então, é só isso que vocês vão ter que fazer. E aí, a gente começa a fazer as diminuições pra fechar o nosso gorro. Bem, então, quando você terminar de fazer os aumentos aqui, ó, de repetir, né, o que a gente fez aqui, você vai ter este efeito aqui, tá? Então, isso aqui é o tanto que a gente precisa fazer pra dar a altura da nossa toca. Eu vou medir aqui pra vocês, ó. Daqui até a parte da barrinha, nós estamos com 18 centímetros, tá? Lembrando que o objetivo é fazer um gorro com apenas um novelo, então, a gente não vai fazer um gorro muito comprido. Vai fazer um gorrinho bem simples, bem básico, porém, bem trabalhadinho, com esses efeitos bem bonitinho aqui, tá? Então, 18 centímetros. Agora, a gente vai fechar, ó, porque tá vendo? Ele tá bem aberto. A gente vai fechar ele aqui. Ó, tem um tantinho só de fio aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar e começar a fazer as diminuições, tá? Então, eu finalizei a carreira aqui com ponto baixíssimo. Como vocês vão fazer aí, tá? Até ficar aqui com os dois pontos altos em relevo se encontrando e os quatro pontos altos no meio aqui. Então, a gente foi aumentando aqui, ó. Começou com um, dois, três, quatro. E foi diminuindo aqui do outro lado até chegar em zero, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Você vai levantar aqui onde, ó, finalizei em ponto baixíssimo. Aqui, eu vou pegar essa alcinha do próximo ponto aqui, ó. Alcinha do próximo ponto pra fazer esse primeiro ponto. Então, eu vou pegar esses dois pontos e transformar ele em um. Então, eu faço um ponto baixíssimo pra começar duas correntinhas. Os próximos dois pontos, eu pego a alcinha da frente com a alcinha da frente do próximo ponto. E trabalho um ponto alto. No próximo, que é aqui onde a gente encontra os pontos altos em relevo, ó. Alcinha da frente, alcinha da frente do ponto seguinte. Então, ó, a cada dois pontos, nós estamos transformando em um, tá? Então, eu tô diminuindo todos os pontos, ó. Alcinha da frente, alcinha da frente, um ponto baixo. Alcinha da frente, alcinha da frente, um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo em todo o meu trabalho, tá? Alcinha da frente, alcinha da frente, um ponto baixo. Mesma coisa até completar a carreira, tá? Ele vai fechar bastante aqui, ó. Tá vendo como ele já tá fechando? Então, ele já tá diminuindo bastante. A gente vai diminuir isso aqui pela metade. Então, como a gente tá fazendo uma diminuição pra todos os pontos... Quando eu terminar essa carreira, eu vou ter essa abertura só aqui. Que é onde a gente vai fechar, tá bom? Já volto. Pronto, chegamos aqui ao final. Então, última diminuição. Aí, agora, a gente vai arrematar aqui a ponta. Ó, porque a gente já fechou, já diminuiu bastante a boca. Aí, agora, a gente vai pegar o quê? Uma agulhinha de costura, né? Uma agulha de tapeceiro. E vai cortar um pedaço do fio aqui. Aproximadamente, quantos? Cinquenta centímetros. Não muito, tá, gente? Porque, olha, a gente só tem isso aqui agora pra fazer um pompom. Então, vamos lá fazer o nosso milagre de um novelo apenas. Cortou o fio, arremata aqui, ó. A gente ainda tá com a laçadinha aqui, tá? Então, você vai dar a laçadinha. Puxou. Puxou. Passa esse fiozinho pela agulha aqui, ó. Passou por dentro. Olha que bonitinho, né? Aí, agora, a gente... É só pra... Isso aqui você poderia fazer com a própria agulha de costura, tá? Mas eu vou passar aqui, ó, pelas laçadinhas, tá vendo? Ó, pra ficar mais firme. Não pelos pontos, tá? Ó, poderia passar por aqui? Poderia, mas eu não quero. Eu vou passar por aqui, ó. Pegando duas laçadinhas dos pontos, ó. E aí, vai passando e alinhavando todo o gorro, toda a abertura que sobrou aqui pra você, tá? A gente, passando pelos pontos, ele vai ficar com mais firmeza na hora que a gente puxar aqui pra franzir. Ó, ele fica mais certinho, tá bom? Então, passe em toda a volta, aqui, ó, em todos os pontinhos. Não deixe nenhum de fora, passe em todos. Até chegar lá no último, tá bom? Pronto, ó, passei tudo, já cheguei aonde nós iniciamos, tá? Então, já fui passando o fio. Agora, é só, ó, puxou, puxa bem, tá? Vai ficar bastante fio, tá? Porque a gente deixou 50 cm, lembra, ó? Então, vai puxar bem, ele vai franzir todo aqui em cima, ó. Aí, você fecha bem essa abertura, tá? O máximo que você conseguir. Só cuidado pra não puxar muito e arrebentar o seu fio, tá? Então, a hora que você ver que deu aqui um fechamento bom, aí, a gente vai começar a costurar aqui em cima. Então, ó, pega o fio, passa por dentro a laçadinha e já arremata. Agora, a gente vem aqui, ó, por dentro mesmo pra fechar ainda mais essa aberturazinha, tá? Então, pega um fio de lá, um fio de cá e vai fechando, tá? Agora, é bem simples. É só ir passando o fio de lá, o fio de cá e vai fechando essa abertura, ó. Já fechei, tá? De novo. Fio de lá, fio de cá e só pra confirmar que tá tudo bem fechadinho, mais uma vez. E vou deixar esse fio com essa, com a minha agulha, ó, vou deixar o fio aqui. Não vou, não vou tirar ainda não, nem cortar, nem fazer o acabamento, tá? Então, o gorro ficou fechadinho aqui em cima, tá? Como eu disse, é um gorro com um novelo, tá? Então, ele não é aquele gorro compridão, não. É um gorro que vai exercer a função, vai cobrir as orelhinhas bonitinho, vai ficar bonitinho. Mas não é aquele gorro que fica sobrando um monte de coisa aqui em cima, não, tá? Se você quiser, é claro, ah, eu quero que ele sobre, eu quero, eu vou usar dois novelos, eu tenho dois novelos. Aí, você continua fazendo esse procedimento aqui, ó. Fecha mais um losango e abre o outro, e depois fecha como esse aqui, tá? Aí, ele vai ficar maior, tá bom? Então, agora, vamos fazer o nosso, com as sobrinhas que a gente tem aqui, ó, a gente vai fazer o nosso pompom, tá? Então, eu vou usar esse aparelhinho de sete milímetros, como eu já disse, esse daqui é do kit, faz pompom da Círculo. Então, a gente vai usar ele. Pode usar o menor, se você quiser um pompomzinho menor também, tá? Porque tem quatro tamanhos, começa com três, três e meio, sete, nove e cinco, três e meio, cinco, sete e nove. Ó, segurei a pontinha e vamos enrolar aqui, tá? Lembrando que a gente tem lá só um pouquinho do fio, então, a gente vai preencher uma metade e deixar praticamente a mesma metade pra preencher do outro lado, tá? Mas não tem, ó, vai dar tranquilo, tá, gente? Olha, vocês estão fazendo comigo, nós começamos juntos a trabalhar apenas um novelo do fio molê pra este gorro. Então, a gente tá fazendo junto pra provar que é um novelo só mesmo, tá? Ó, já enchi bem aqui de um lado. Vou passar pro outro lado até ficar do mesmo jeito. Aí, o que for sobrando, a gente vai distribuindo, tá? Passei aqui pro outro lado, ó, passa por trás e vem preenchendo aqui de novo. De novo, de novo. Até cobrir toda essa outra meia-lua aqui. Você pode fazer na mão também, tá? O pompom, aquele que você enrola nos dedos, né? E depois corta, só que desperdiça mais fios, porque a gente acaba tendo que acertar, deixar ele redondinho, toda aquela coisa, né? Deixar ele num tamanho bom. Olha só, gente, o novelo tá acabando, literalmente, está acabando aqui o nosso novelinho. Ai, que delícia que deu pra fazer o gorro com apenas um novelo, que a gente conseguiu fazer. E você em casa vai conseguir também. Lembre-se que a gente trabalhou com agulha quatro, tá? Então, se você usar uma agulha um pouco maior, você não vai conseguir o mesmo resultado. Por quê? Porque você vai usar mais fio, tá? Então, se você seguir o que a gente tá fazendo, a mesma regra, não vai ter nenhum problema. Olha só, vou deixar só um pedacinho aqui, ó, pra gente amarrar o pompom, tá? De uns 15 centímetros é o suficiente, tá bom? Ó, enrolei tudo, fechou. Ó, fecha aqui, fecha aqui, e aí, a gente já pode cortar aqui, tá? Ó, venho aqui nessa abertura do aparelhinho, ó, e vou cortando todos os meus fios. Ó, vai cortando tudo. Não precisa ter medo que não vai fugir, não, tá? Ó, cortei todos os fios. Aí, a gente vai pegar aquela sobrinha, aquele pedacinho que nós deixamos de uns 15 centímetros. Passa aqui, ó, por dentro do aparelhinho. E vai dar uns nozinhos, tá? Eu vou dar dois nozinhos bem apertado pra cada lado. Aí, passa de novo, ó, passa de novo pelo aparelho. Só pra ele ficar bem firme, amarrar com bastante firmeza. Dois nozinhos de novo. Aí, soltou, soltou. Temos um pompomzinho. Se você quiser, você pode até rasquear ele, sabe? Aquele rasqueador de pet, deixar ele mais fofinho. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu sei que não é todo mundo que tem esse rasqueador. Vou cortar aqui, ó, na mesma altura, tá? Porque a gente vai costurar ele lá com a agulha que nós deixamos aquele fio lá. Então, temos um pompom, tá? Pra acertar, ó, tem algumas pontinhas despontando aqui. Aí, você pode dar uma acertadinha. Mas é bem pouco que você vai ter que cortar pra acertar e deixar ele bem redondinho, bem fofinho. Nesse caso aqui, a rasqueadora, ela ia ser muito útil, porque a gente ia fazer, ia desfiar, né? E dar mais volume aqui pro pompom. Caso você tenha, você pode usar desse recurso. Acabei. Estou aqui com o meu, a minha agulha, né? Aí, eu vou costurar este pompom aqui na ponta do meu gorro. Ele vai ficar bem gordinho aqui no meio, ó, é só passar a agulha por dentro, ó. Passou de um lado pro outro, saiu. Puxa até o final aqui. Devolve pelo mesmo espaço, não. Devolve bem rente ali, onde você acabou de sair. E costura, tá? Não precisa prender, passar várias vezes, não, porque uma vez só já é o suficiente. Ela já passa por dentro dele e já vai ficar bem preso, tá? Só finalizar e pronto. O nosso gorrinho está finalizado, prontinho. E deu muito certo com apenas um novelo. Tá? Pronto. Corta a rente também, tá? Pode deixar ele fazendo parte dos pompons aqui. E pronto, gente. Então, ó, está finalizado o nosso gorrinho com pompom e tudo. E apenas um novelo do fio Molê. E com efeito, tá? Não é só ponto alto, não. Tem efeito aqui, tem uns trabalhos bonitinhos aqui. Olha que lindo que fica esse efeito, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês consigam fazer. Se vocês fizerem, não esqueçam, tá? Me marquem nas redes sociais. SiltoDeskine, tá? Marca lá, vai lá no Instagram, manda foto. Eu vou amar ver e compartilhar o trabalho de vocês. E é rápido pra fazer, tá? É um gorro que vocês vão fazer rapidinho aí. Umas duas, três horas que vocês vão sentar, vocês vão terminar de fazer, tá? Façam da cor da sua preferência. E arrasem, tá? E é uma peça que vocês podem fazer pra vender, que vende bastante também, tá? Porque é um custo-benefício desse fio, ele é muito bom. Então, além de tudo, você vai ter um custo-benefício, né? Muito bom. Vai poder comprar ele um pouquinho mais barato e vender ele pra um precinho melhor. Porque tá um trabalhadinho. E faturar uma graninha aí também, tá bom? Beijão no coração e até o próximo. Tchau, tchau.